Cês cantam comigo! Eis que o monte se abalaram Ante Deus o Criador Rio e Mar também pararam Pela onde do Senhor Tem o céu até que o mar Na presença do Senhor Redovou-nos moradores Que de glória inovou Ó Senhor, faz do você Do bom de água, qual é o seu? Quando a fome trouxe o medo Quando a dor é desde o céu Tem o céu até que o mar Na presença do Senhor Redovou-nos moradores Dê-lhe glória e louvor Nada impede de operar De operar o seu prazer Ele é, ó Deus e crente Sempre aqui no seu poder Temos o céu até que o mar Na presença do Senhor Redovou-nos moradores Que de glória inovou Oliveira é o monte Lembrado Onde Cristo Para ser por Deus Vai ajudar-nos Na missão que Deus nos consumou Nós devemos estar Em constante oração E no amor do Senhor E no amor do Senhor A veridade Venceremos assim Toda a tentação E dinheiro O irmão sem cessar Jesus Cristo Jesus Cristo Orou tristemente Por três vezes Naquele jardim Ser possível Ser possível Ó Deus Bem pretende Faz passar Esse nada E tem mim Nós devemos Estar em constante Oração E no amor do Senhor Meditar Venceremos Venceremos Assim Toda a tentação E dinheiro Verão sem cessar Ao Deus Simão do Poito 6 Que alegria Prova dura E muito Amor deite O Senhor Vesci O outro Enfrentou Foi constante E tão obediente Que a vontade Do Pai Aceitou Nós devemos Estar em constante Oração E do amor do Senhor E do amor do Senhor Meditar Venceremos Assim Toda a tentação Vigiremos Irmãos Sem cessar Vigiremos Noabilistan E no HELP Vigiremos Vigiremos Adobe Vigiremos 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 Vigiremos